Tem novo lugar acontecendo confronto entre facções por comunidade no Rio de Janeiro. Fique até o final do vídeo, que vou explicar tudo o que está acontecendo no momento. Mas antes. Querem ajudar o canal a continuar ativo? Deixa seu gostei, siga o canal e escreva nos comentários de onde você é cria. Os confrontos na Zona Norte diminuíram, e agora o bicho tá pegando na baixada. Ontem presenciamos mais um episódio entre milicianos, ou simpatizantes da milícia disputando as comunidades em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Parece que amenizaram os confrontos entre CV e TCP pelo Morro do Fubá em Cascadura na Zona Norte, com constantes operações no Campinho e Fubá, para acabar com a guerra que assola toda a população da Praça Seca, Campinho, Cascadura e Piedade. O provável foco agora é na Baixada. O Grupo Dur Tubarão, um miliciano que deu golpe no quilômetros 32 e fechou um acordo com o terceiro comando puro da Vila Aliança em Bangu, começou a atacar o quilômetros 34, comunidade vizinha e dominada pelo Grupo Durzinho. O Grupo do Tubarão foi até o quilômetros 34 e pegou pelo menos dois envolvidos com a milícia. Por outro lado, ali na região também existem comunidades dominadas pelo Comando Vermelho do Grupo Dur Sérgio Bala. Esse grupo não está confortável com essa aliança entre milicianos e TCP no quilômetros 32, entendendo que se conseguiram expandir para o quilômetros 34, vão começar a afetar o tráfico no Dom Bosco, Grão Pará e Conjunto Marinha. O bonde do Sérgio Bala ou 300, aplicou um ataque no Parque da Palmeiras, também em Nova Iguaçu, uma comunidade dominada por um grupo miliciano que tem acordo com o TCP da região. Após presenciar o avanço da narcomilícia do quilômetros 32, prometeram que vão designar planos para expandir do Dom Bosco até o quilômetros 32. e depois.